Música Estamos de volta com o professor pesquisador Rodolfo Junquete. Professor, qual é a história da sua pesquisa que promete revolucionar? Nós vamos ver a questão e como, né? Você foi orientando do professor Mairink. Pelo que eu li, ele foi um dos precursores numa vacina. Ele influenciou uma geração de pesquisadores e que, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, Minas Gerais, Belo Horizonte, UFMG, ela é o berço de sensibilizar e formar diversos professores espalhados no nosso país e que tiveram contato com o professor Wilson Mairink e o professor Odair Genaro, já falecido. Então, eles, pela trajetória deles de profissional, de dedicação ao estudo das leishmaniosas, eles conseguiram formar muita gente e influenciar positivamente essas pessoas. Então, eu, logo que eu ingressei como médico veterinário, cursando o curso de medicina veterinária na UFMG, eu fiz um estágio chamado de iniciação científica com eles. E, curiosamente, a única coisa que eu não queria fazer era trabalhar em laboratório. Eu acabei me apaixonando pelo tema. Eles foram capazes... É curioso como eles tiveram essa capacidade de influenciar mesmo e atrair talentos, potenciais talentos, né? Para suceder esses estudos. Uma sedução intelectual. Foi uma sedução, e você falou tudo, foi uma sedução intelectual muito grande. Era uma discussão, era uma discussão científica nesse período muito intensa. O país estava organizando o programa de controle. O professor Genaro era consultor do Ministério da Saúde, de outros países daqui da América do Sul, para estabelecer o programa de controle. Então, nós tínhamos essas discussões muito intensas. E eles desenvolveram uma vacina. O professor Mairink, ele desenvolveu essa vacina. Essa vacina, ela foi comercializada na Biobras, não como vacina, mas para fazer um teste intradérmico, para diagnóstico da leishmaniose tegumentar. Problema político, o professor Mairink falava muito isso, ele não conseguiu colocar vacina no mercado. Fez vários estudos, estudos belíssimos. E acabou influenciando uma geração de pesquisadores, professores, né? Eu vi pelo seu currículo, já tem mais de 10 anos, 11, 12 anos que você estuda isso. E agora, então, em que estágio que está a sua pesquisa? Um pouquinho a história dessas pesquisas. Nós começamos para entender a doença, como que a doença acontece no cão. Porque se a gente não conseguir entender detalhadamente como que é o curso da doença, fica difícil propor tratamento e vacina. Então, os primeiros estudos foram entender a doença. Depois, nós fizemos estudos voltados à vacina. Então, a minha tese de doutorado foi um estudo de vacina. E que foi uma tese até premiada pela CAPES. Uma vacina que nós recentemente transferimos para uma empresa veterinária. Eles estão fazendo um teste de campo que, eventualmente, isso pode vir ao mercado. Eu fui professor da UFOP durante quatro anos. E há uns quatro anos eu estou na UFMG. E quando eu vim para a UFMG, eu, estimulado por esses estudos todos, eu me cobrei de ter uma alternativa, algo diferente, que nós pudéssemos, talvez, dar uma contribuição para o controle da leishmaniose visceral. E aí, em 2012, quando eu ingressei na UFMG, nós começamos esse estudo, que é uma tese de doutorado. São três teses que estão acontecendo no nosso laboratório que envolvem esse tema que nós estamos falando, essa vacina. E nós estávamos, Miriam, você imagina que eu quis abrir uma porta de uma sala completamente escura, sem saber o que estava lá dentro. Nós estamos falando de trabalho que nós chamamos de fronteira do conhecimento. Nós sabemos o que tem, nós sabemos até um certo ponto, que é o estágio que nós estamos. E é uma opção difícil, porque, ao mesmo tempo que é extremamente instigante, você tentar descobrir algo que não está sendo feito no mundo inteiro, mas é um pouco assustador, à medida que nós temos teses envolvidas, porque o desfecho pode ser qualquer um. Então, essa primeira tese que aconteceu, a minha primeira pergunta era a seguinte, será que nós estamos sonhando muito alto em termos uma vacina que consegue interferir no inseto que transmite essa infecção e que causa a leishmaniose visceral? Porque se nós não conseguimos fazer uma vacina para o protozoário, imagina fazer uma vacina para interferir no inseto, que é um organismo muito mais complexo. Então, a minha primeira preocupação é o que nós chamamos de validar a prova de conceito, ou seja, mostrar que isso funciona. E é uma tese, quer dizer, essa tese tem que ter um desfecho, né? O indivíduo, a gente é cobrado, o indivíduo tem que defender a tese, tem que ter algum resultado. E nós, felizmente, começamos a tatear essa sala escura e começamos a perceber algumas coisas, evidências muito interessantes. Então, um resultado que nos chamou muita atenção foi que essa vacina, ela é capaz de induzir no organismo que recebeu essa vacina. Nós fizemos isso com camundongo e depois repetimos os mesmos resultados em cães. O animal que recebe a vacina e quando o inseto, o mosquito palha, se alimenta desse animal imunizado, ele coloca menos ovos. Mais ou menos 50% é a redução de ovos que ele coloca no ambiente. Então, só esse dado, se você imaginar que nós vamos imunizar toda a população de cães de Belo Horizonte, ao longo das gerações desse inseto, ele colocando metade, 50% a menos de ovos, a gente conseguiria controlar o inseto. Então, esse dado já me chamou muita atenção, que a gente indiretamente, mesmo se não tivesse nenhuma ação contra o protozoário, contra a infecção, contra a transmissão desse protozoário, a gente conseguiria controlar esse inseto sem utilizar inseticida. Porque o uso de inseticidas, a gente acaba selecionando esse inseto e chega uma hora que ele não responde bem aos inseticidas. Então, seria uma alternativa para controlar o inseto. Nós tivemos evidência também que quando esse inseto tem acesso ao anticorpo pelo animal imunizado e acesso ao protozoário, a gente bloqueia a infecção no inseto. Nós temos que repetir esses experimentos, nós temos a patente depositada desse estudo, mas nós tivemos uma surpresa, uma grata surpresa de sonharmos com o seguinte cenário. O cão que estiver infectado e que recebeste essa vacina, uma vez ele infectado, ele pode transmitir para o inseto. Então, se ele recebesse essa vacina, ele conseguiria produzir anticorpos contra um inseto e no momento que esse inseto se alimentasse desse cãozinho infectado, que tivesse leishmaniose visceral, ele iria se alimentar de sangue e junto com o sangue iria o protozoário e iria também o anticorpo contra o inseto. E esses anticorpos dentro do inseto causariam uma alteração no metabolismo, na fisiologia do inseto. E isso inibiria, iria causar diminuição da postura de ovos e inibiria o estabelecimento do protozoário no inseto. E olha que coisa fantástica. O protozoário não infectando esse inseto, o cãozinho não transmite adiante. Então, de modo que o cãozinho deixaria de ser importante para manter a transmissão da leishmaniose visceral nas cidades. E que é o ponto fundamental. É uma coisa maravilhosa, né? É uma notícia maravilhosa. E é como você mesmo disse, é de importância mundial. Não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe em lugar nenhum. Então, essa é a primeira iniciativa que eu tenho notícia de uma vacina que está interferindo no inseto, bloqueando a infecção no inseto. E diminuindo, induzindo ela a colocar menos ovos na natureza. Então, é, na verdade, uma iniciativa genuinamente nacional, brasileira, de um esforço coletivo de pesquisadores da UFMG, da UFOP e da Fiocruz. E com apoio de FAPEMIG também. A FAPEMIG tem sido uma parceira nossa, mesmo com essas restrições orçamentárias que o nosso país vem passando, em função da grave crise econômica. O CNPQ também. O CNPQ já é um órgão federal. A FAPEMIG é aqui do Estado de Minas. E eles têm nos ajudado para avançarmos nesses estudos. Mas, com essa grave crise que a gente atravessa, é limitado. Os recursos são muito limitados. Já eram antes, imagino. Eu imagino que deva ter tido até um pouco de preconceito com relação a um tipo de pesquisa como essa, que geralmente tudo que é voltado ao animal, as pessoas questionam por que não se envida esforços em questões que afetam os humanos. Se bem que a questão da leite maniosa afeta ambos. Agora, em que ponto que está a questão da possibilidade de comercialização? Como é que serão os próximos passos? Olha, apesar de a gente ter obtido resultados fantásticos, o momento não é o mais propício para a gente avançar do jeito que eu gostaria, porque a pesquisa no nosso país é sustentada, financiada, basicamente, com recursos estaduais e federais. Então, na hora que tem uma crise econômica, não tem dinheiro mais. É o primeiro ponto que o governo corta, é na pesquisa, onde a sociedade não percebe imediatamente esse impacto. E é uma pena, porque eu acho que é o impacto talvez mais danoso para a sociedade. Não tenho dúvida que seja. Agora, por outro lado, está em uma fase boa. Está em uma fase boa. Mas, então, nós não temos recursos. Se você me perguntasse assim, olha, eu posso vacinar meu cão quando? Você me dá essa vacina. Eu vou falar para você o seguinte, hoje, no cenário que nós estamos hoje, sendo otimista, você me procura daqui a 10 anos. E eu te respondo essa pergunta. Pensa bem. Então, é uma coisa desconfortável para nós. Estamos com uma situação muito favorável para facilitar o tratamento do controle dessa doença. A pesquisa está no ponto ótimo. Falta só... Falta investimento. Falta o parceiro comercial, né? E a gente tem buscado empresas que atuem no ramo veterinário e que tivessem interesse em ajudar a escalonar a produção dessa vacina. Ou seja, eu preciso, eu quero obter uma forma de produzir milhares de doses por mês. Isso é fundamental para que a gente consiga atender a um grande número de animais que são possíveis clientes dessa... É uma coisa realista, né? A empresa que comprar essa ideia, ela vai ter muito lucro também, né? Olha, eu vou desejar, vou rezar, entendeu? Porque realmente é uma notícia muito boa para todos nós que amamos animais, que queremos também ficar seguros, não queremos nos expor. Eu queria te parabenizar por sua pesquisa, né? E agradecer a sua persistência, né? E agradecer a sua participação nesse programa. Obrigado. É um prazer falar com vocês aqui, viu? Obrigada. E agradeço também a companhia de vocês que nos acompanharam até agora. E convidamos também para a próxima semana, para acompanhar pelas redes sociais, fazer críticas, sugestões. Estamos abertos a tudo. Um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.